Seguinte pessoal, quero falar com vocês aqui hoje um negócio muito sério, tá ligado? Vocês sabem que tudo que acontece na minha vida eu falo pra vocês, tudo que eu vou fazer, tudo que eu falo Tudo que acontece na minha vida eu falo com vocês, eu falo, eu conto pra vocês tudo que eu vou fazer, tudo que acontece na minha vida, tá ligado? Hoje eu acabei de tomar uma decisão na minha vida, uma decisão muito importante na minha vida que vai mudar totalmente a minha vida, tá ligado? Quem não sabe eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Tourette, essa síndrome é uma síndrome que faz com que eu faça vários movimentos involuntários Gritar, falar palavrões, xingar as pessoas, fazer barulhos com a garganta É só você voltar nos vídeos aí que vocês vão ver os tiques que eu faço, é uns tiques bem fortes mesmo, tá ligado? E mano, eu tomei uma decisão na minha vida de simplesmente não fazer mais os tiques, tá ligado? E muitas pessoas vão dizer assim, mas Victor, tu tem o controle, a síndrome, dizem que a síndrome não tem cura Cara, realmente a síndrome não tem cura, mas tipo assim, se eu quiser parar com os tiques mesmo, de verdade, eu consigo parar, tá ligado? Só que é realmente muito difícil, chega a faltar o teu ar às vezes quando eu me asseguro, tá ligado? É muito complicado assegurar os tiques, mas mano, eu to disposto a passar por isso pra mim realmente parar e fazer os tiques, velho E antes de dizer, pessoal, que eu sei que sempre vai ter alguns que vão dizer que eu nunca tive a síndrome, que a síndrome é fake Eu tenho laudo, eu tenho dois laudos lá em casa, realmente comprova que eu tenho a síndrome, beleza? E tem o vídeo que eu mostro o laudo aqui no canal, beleza? Mano, eu quero realmente parar e fazer os tiques, mano, eu to decidido a parar e fazer os tiques, tá ligado? Até por qualidade de vida, mano, pelo meu convívio com as pessoas, tá ligado? Muito difícil eu me socializar com as pessoas, mano, realmente é muito difícil É pra me arrumar uma namorada, tipo, eu já comecei a sair com pessoas E essas pessoas depois de verem que eu tinha os tiques, me abandonaram, simplesmente me abandonaram, tá ligado? Como vocês viram, mano, eu não fiz nenhum tique até agora, mas realmente tomar vontade no meu peito Realmente eu to com uma vontade, uma ânsia dentro do meu peito de gritar, velho Só que eu não vou fazer isso porque eu realmente me domino, mano Eu mando em mim e eu faço o que eu quiser, mano E vocês também, vocês fazem o que vocês quiserem, tá ligado? O que vocês quiserem, vocês conseguem E eu realmente vou provar pro mundo que tudo é possível, mano Eu vou provar que tudo é possível E eu parei de fazer uns tiques de uma síndrome incurável, tá ligado? Não vou dizer que eu vou parar totalmente porque eu vou fazer algumas vezes, alguma vez eu vou ter que fazer Vai sair algum tique de vez em quando Mas realmente, mano, eu vou tentar parar o meu máximo Eu to realmente me assegurando muito aqui agora, beleza? Então, pessoal, se vocês puderem, deixa o like, beleza, pessoal? Uma coisa que me impedia de parar de fazer os tiques Porque realmente, mano, se eu quiser de verdade, eu posso parar Só que uma coisa que me impedia, mano, eu tinha realmente, eu tenho medo Eu tenho muito medo, mano, de eu parar de fazer os tiques e eu ficar sem ninguém, tá ligado? As pessoas me abandonarem, mano Eu não sei se isso é uma paranoia da minha cabeça Mas realmente eu tenho muito medo de eu parar de fazer os tiques da síndrome E as pessoas me abandonarem, tá ligado? Porque eu não sei se as pessoas que assistem o meu canal Estão aqui pra verem eu fazer os tiques, tá ligado? Ou pela minha pessoa, tá ligado, mano? Eu tenho realmente, eu tenho muito medo Eu tenho esse medo profundo dentro de mim, tá ligado? Se for pra minha, pra qualidade da minha vida e eu tiver que parar, mano Eu vou parar, eu vou me submeter a isso, tá ligado? Porque eu sei que eu tenho meu público fiel Eu tenho meu público aqui que está comigo Não pelos tiques, mas sim pela minha pessoa, tá ligado? E as pessoas eu amo de verdade E se você está aqui também por causa da minha síndrome Eu gosto de você também, tá ligado? Mas realmente, mano É preciso eu parar de fazer os tiques pra mim ter uma qualidade de vida melhor, mano De verdade mesmo, mano Vocês não estão ligados? A ansiedade que eu estou pra fazer os tiques, mano Eu estou com muita vontade de fazer o tique Mas eu realmente, mano, eu não vou fazer Porque eu me domino, eu posso Tudo posso naquele que me fortalece Tá escrito também na Bíblia Tudo é possível ao que crer E eu creio que eu posso parar de fazer os tiques, mano E vocês viram, eu não fiz nenhum tique até agora, mano Porque eu estou realmente me assegurando muito, muito mesmo, pessoal Isso aqui é um desabafo Eu tomei essa decisão hoje, dia 1º de março De 2021 Eu vou ter uma nova vida, tá ligado? Porque realmente, mano Tudo que eu quiser, tudo que eu queira Eu posso, mano Tudo que vocês quiserem também Vocês realmente podem Se vocês quiserem ir pros Estados Unidos E vocês podem, mano Só você estudar, trabalhar Que você consegue, tá ligado? Tudo é possível, mano Tudo é possível, mano Sente um... Quando você controla, mano Sente uma pressão dentro do peito Fazendo tu gritar E essa pressão só passa quando Tu larga o tique, tá ligado? Mas eu realmente estou disposto A me assegurar, mano A não fazer mais esses tiques, mano Foda-se, vai Foda-se Larguei tudo, mano Realmente tomei essa decisão na minha vida Porque é uma decisão Muito complicada Porque eu vou me submeter A ficar sentindo uma pressão A uma ansiedade o tempo inteiro Mas eu vou me submeter a isso Espero que essa ansiedade passe, mano Queria fazer uma oração aqui também Meu Deus Em nome de Jesus, Senhor Que o Senhor me ajude a parar também De fazer os tiques Que o Senhor me dê forças Me fortaleça pra parar, meu Deus Por favor, Senhor Amém Abençoa essas pessoas que estão comigo aqui também Abençoa muito elas Porque eu realmente amo elas, Senhor É só minha segunda família Então É isso Pra quem não sabe Eu sou evangélico, tá ligado? Deus é uma das coisas mais importantes da minha vida Vocês também são uma das coisas Mais importantes da minha vida E eu precisava fazer isso, beleza? Pessoal Eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo aqui Se eu postar esse vídeo no mesmo dia Saibam que Tem muito vídeo adiantado E nesses vídeos adiantados Eu vou estar fazendo os tiques, tá ligado? Eu vou estar fazendo muito tique Nesses vídeos adiantados Porque Esses vídeos que estão adiantados Tem vídeo até pra semana que vem Esses vídeos que estão adiantados E eu não tinha tomado essa decisão ainda, tá ligado, pessoal? Então é isso, pessoal Acho que eu falei tudo o que eu queria Eu vou indo nessa, então Muito obrigado Já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like, pessoal Muito obrigado a todos Eu amo vocês demais Isso é sério, pessoal Eu não falo isso Da boca pra fora Porque realmente eu amo vocês Demais, velho Demais, demais, demais Então tamo junto Eu vou indo nessa Muito obrigado a todos Se inscreve no canal Compartilha com as pessoas A minha superação Porque realmente Eu vou superar essa síndrome, velho E eu vou ser o maior testemunho Que tem nesse lugar E já era Foda-se Tamo junto, pessoal Amo vocês